A festa é super! Esse é o nosso garçom! Pruna, calma aí! Oi, amor! Oiêêê! Oi, Salve! Moçel, fala da marmita! Amor, ela vai preencher um cheque de 100 mil. Amor, eu vou pagar a conta da mesa. Do evento. Oi, Edu! Fala aí... Ah, tô ligada que eu vou falar. Olha o barulhinho, olha o barulhinho. Ei! Ô mãe, eu também. Você também. Você também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Hoje o seu pai trouxe nada. Não desliga. Dá tchau então. Dá oi. Não é foto não, gente. Estão filmando. Vamos. Bora, bora, bora. Aqui, ó. Ô, tia. Tia é foda, hein, meu? Tô mentindo que vocês chamam de tia. Pobre adora esse tipo de lojinha. Fala só. Que pobre adora esse tipo de lojinha. Pobre adora. É o Cristiano. Pobre nada a ver. É o que? É o que? Olha lá. Um dia de princesa. Vou entrar numa churrascaria. E levar um fumo no túmulo. Tchau. Tchau.